Ok? É o Vale Gai, é vale. Então esse é o Vale de Rinom. Rinom pode ser que é o nome de algum deus, alguma pessoa, ninguém sabe. Então nós estamos aqui na frente, nós estamos, vocês estão aqui no vale, que mais pra cima é a cidade de David, vocês vão ver daqui a pouquinho. Eu tô muito contente que dá pra mostrar pra vocês também isso. Acabamos de incluir no roteiro, né, Rita? É, e na próxima, e não tava incluindo no roteiro. Não, olha, vocês estão vendo, olha, todas essas casas que estão aqui na frente, é a aldeia de Siloé, eles estão tudo construídas em cima de túmulos. Esse é o, lembra Isaías que ele fala, aqui vocês estão fazendo túmulos grandes, bonitos, e a pessoa aqui tá morrendo de fome, os ricos, que ele debochava. E aqui, nossa direção é pra, pro, é, cidade de David. Vocês aqui, vocês estão vendo, toda essa, toda essa, aqui à esquerda de vocês, pertencia à cidade de David. Dá pra ver direitinho o vale, direitinho. Vocês estão vendo, aqui o vale, e aqui são as ruínas da cidade de David, já. E aqui, a direita de vocês, a piscina de Siloé, vocês também não tem essas árvores? Olha aqui, tudo isso é a piscina de Siloé, onde Jesus cura, que ele fala, o cego vem lavar tua cara aqui, trazer na, teus olhos na, e tudo isso é aqui, olha. Acabamos de incluir no roteiro, fala aí. Agora, gente, tudo que, nós estamos agora em cima de uma estrada, que embaixo, é uma rua da época de Ponto Pilatos, onde tudo aqui era uma estrada principal, aqui embaixo, e é...